Qual o seu chamado? Jeremias 1 A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, Agora ponho em tua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Será que você não tem resistido muito ao seu chamado? Eu também um dia fiz muita resistência para o meu chamado. E hoje eu vejo que o meu chamado é esse. É levar a palavra de Deus para toda criatura e entender que tudo posso nele, porque ele me fortalece. Entregar a minha vida a ele. Entregar os meus problemas na mão dele, porque só ele pode resolver. Pedir entendimento e sabedoria. E assim como diz aqui em Jeremias 1, que ele colocará em minha boca o que eu devo falar. Então eu não preciso ter medo. Então a questão agora é só exercer o meu chamado. E reflita nisso. Será que você não tem quebrado a cara em outras coisas? Porque você tem tentado seguir caminhos que não tem a ver com o seu chamado? Existe sim um chamado na sua vida, na minha vida e na vida de todos. Basta a gente se alinhar, porque aqui em Jeremias 1 disse que ele já me conhece antes do ventre da minha mãe. Antes de eu nascer, antes da fundação do mundo, ele já tinha me feito. E ele já tem um chamado para mim e para você. Se você é novo aqui nesse canal, deixe seu like e se inscreva, porque a TV Arroz, a partir de agora, é para falar da palavra de Deus, o Criador do céu, da terra e do mar. E é isso aí, meu brother. Vem comigo que com Cristo é só vitória, mano. Falou? Um grande abraço, tamo junto aí. É nóis.